Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aí na véspera do 11 do 11. E pra você que não sabe, o 11 do 11 é o maior evento de ofertas que ocorre lá na China. E eu trouxe aqui pra vocês algumas ofertas do AliExpress, que já estão valendo desde a data de hoje. Vários modelos de smartwatches nessa versão ultra, alguns modelos abaixo de R$100. Então você pode comprar mesmo na data de hoje, que essas ofertas já vão estar valendo. Então olha só, eu vou deixar o link dessa página principal também, onde você consegue resgatar alguns cupons de desconto. E você também pode navegar nessa página e encontrar vários produtos legais com preços muito interessantes. Então vamos lá. O primeiro smartwatch que eu separei aqui pra vocês, é um relógio que eu já testei, já trouxe vários vídeos aqui pro canal. Na minha opinião, nesses smartwatches aí nessa linha ultra, esse daqui, na minha opinião, tá sendo o melhor. Que no caso é o DT8 Ultra. Ele tá em promoção, olha só. O preço dele tá bem interessante, certo? Ele já tá com 40% de desconto, é um relógio top, ele vale bastante a pena. Se você ficar curioso em conhecer, eu já tenho o vídeo review dele completo e detalhado. Mas vamos lá. A gente tá aqui com frete grátis. Essa é uma loja oficial, certo? Tem as avaliações acima da média. Você pode, olha só, fazer combinações de pulseiras. O valor vai aumentando um pouco. Mas vale muito a pena você já comprar com algumas pulseiras extras. Tem muitos tipos de pulseira pra esse relógio. Eu não vou detalhar muito sobre esse modelo, porque eu já trouxe um vídeo review. É um relógio muito bonito, acabamento premium. Ele realiza atente chamadas. Já é nesse formatinho, smartwatch ultra. Ele tem um sistema de carregamento por indução. E essa loja é a loja oficial. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. Agora vamos lá pro segundo modelo que eu preparei aqui pra vocês. É um modelo que eu ainda não trouxe vídeo review. Mas o meu já tá a caminho, certo? Assim que eu estiver com ele em mãos, eu vou detalhar ele melhor. Mas eu já pesquisei bastante. Também é um relógio nessa versão ultra que tá valendo bastante a pena. Que é o ZD8 Ultra. Ele já tem o tamanho de 49mm. Tem uma tela grande de 2.0. Olha só. Ele também tá com desconto. Um desconto muito bom de 70%. Você consegue fazer as combinações de pulseiras. Certo? Ele tem as principais cores disponíveis. Dá pra você combinar, olha só, com quantas pulseiras. Pulseira de metal, pulseira de silicone. Essa é uma pulseira que eu também já trouxe aqui em alguns smartwatches. Video review. Tem essas pulseiras esportivas. O valor ele fica um pouco mais caro. Mas se você quiser comprar só com uma pulseira. Olha só. 151 reais. Ele também tá com frete grátis. Essa loja tem o selo. Certo? Então é uma loja com avaliações acima da média. É um relógio bem legal. Eu não testei ele em mãos. Mas eu já vi bastante sobre ele. Já pesquisei bastante. É um modelinho smartwatch ultra. Muito bacana. Vamos lá para o próximo. Esse daqui é o W68 Ultra. Também é um modelo que eu não trouxe vídeo review. Mas o meu tá a caminho. Certo? A maioria desses modelos, eles são lançamentos. Então eu não consegui trazer todos ainda. Mas a maioria eu já trouxe e já testei. Os que eu não testei, eu já sei as especificações. Já comprei muito através dessa loja. É uma loja também com selo. Avaliações acima da média. É um modelo que tá bem legal. Principalmente o preço. Olha só. R$ 132. Tá com 34% de desconto. Um relógio bem legal. Tem uma tela grande de 2 polegadas. Uma bateria também de 450 mAh. Uma bateria muito boa. Ele tem a tag de NFC. Tem botão coroa giratório. Também nesse formato ultra. Você pode fazer combinações de relógio. Você pode comprar. Você compra uma unidade. Você pode comprar mais unidades. Certo? Fazer um combo. Você vai pegar com preço ainda melhor. E você consegue fazer combinações de pulseiras. Certo? Eu ainda não trouxe vídeo review desse. Mas ele está a caminho. Essa daqui é a caixa. Certo? O aplicativo de conexão. Se eu não me engano. É o M-Activ Pro. Ele segue bastante a linha do smartwatch da linha Evo. Um relógio bem legal. Interessante. Com preço muito atrativo. Tag NFC. Vários modos esportivos. A tela gigante. Tem o Always On Display. Tem o sisteminha do assistente de voz. E agora vamos para o próximo que eu preparei aqui. Esse daqui eu já testei. Já trouxe vídeo review. Então eu posso falar um pouquinho mais sobre esse modelo. É o HW8 Ultra. A linha HW já está bem consolidada. Então ela é concorrente da linha Evo. Da linha DT. E o HW8 Ultra. Ele é interessante. Porque apesar de ser um smartwatch. Nessa versão Ultra. Ele tem 45 milímetros. Ele não é um relógio tão robusto. Quanto esses outros que eu apresentei. Então se você tem o pulso um pouco mais fino. Ou se você não gosta de relógio muito grande. Esse daqui. Essa daqui é uma versão Ultra. Porém ele é um pouco menor. E a espessura dele também é um pouco mais fina. Eu tenho vídeo review dele completo. E detalhado. É um relógio muito bacana. Certo? Você... O preço dele está legal. 140 reais. Certo? Você ainda consegue pegar alguns cupons de desconto na loja. E você pode fazer combinações. Tem com pulseira extra. Tem com pulseira mais película. Tem esse último kit aqui. Esse último combo. Que ele é o mais completo. Vem com a película. Vem com uma pulseira de nylon. Vem com essa pulseira colorida. E a pulseira de metal. Muito bacana. Se você conseguir fazer essa combinação. Embora seja um relógio com a caixa um pouquinho menor. De 45 milímetros. Ele tem uma tela grande. Um display grande. Isso significa que ele tem bordas mais finas. Uma tela de 2.02. Já testei. É uma tela com boa resolução. Boa saturação de cores. Ele tem vários modos de atividades físicas. Tem o sisteminha do assistente de voz. É um reloginho bem completo. Dá para você colocar foto na tela inicial. Dá para baixar o watch faces. Você vai ser notificado de redes sociais. Tem a tag NFC. Então é um outro modelinho de smartwatch ultra. Que eu já testei e recomendo. Vamos aqui para o próximo. Certo? Esse é o GS8 Ultra. Eu também ainda não testei esse modelo. Mas ele já está a caminho aqui para o canal. Como eu mencionei. São todos modelos lançamentos. Então eu não consegui receber todos ainda. Eu achei o preço dele bem atrativo. Certo? Aquele informa que está com 55% de desconto. O valor dele. 149 reais. Uma loja também com as avaliações acima da média. Você consegue fazer algumas combinações de pulseira. Olha só. Eu sempre acho interessante você comprar com mais de uma pulseira. Vamos ver um pouquinho mais das especificações desse modelo. Ele tem a tag de NFC. Não é um sistema de NFC para pagamentos. É uma tag. Dá para fazer bastante coisa legal. Você tem vários temas de watch face. Dá para fazer download. Dá para colocar uma foto. Tem os sensores cardíacos. Monitoramento de sono. O sistema de carregamento é por indução. Então são smartwatches que na questão de funções eles estão bem parecidos. Esse próximo modelo já tem o preço muito mais atrativo. Olha só. Então esse daqui. Deixa eu descer um pouquinho aqui na página para a gente ver o nome do modelo. É o Watch 8 Ultra. Certo? Eu vou falar um pouquinho das especificações. Esse também eu não trouxe vídeo review ainda. Ele é 49 milímetros. Então é um relógio com um corpo bem robusto. Ele tem uma tela de 1.99. Uma tela praticamente de 2 polegadas. Uma tela grande. Olha só o preço desse relógio. 88 reais e 91. Menos de 90 reais em um smartwatch nessa versão Ultra. A loja tem 97.2 de avaliações positivas. Certo? Então você pode comprar tranquilamente. Essa daqui é uma boa opção para você que quer ter o seu primeiro smartwatch. Ou para você que quer trabalhar com revenda. Olha só. Preço muito atrativo mesmo. Também está com frete grátis. Dá para você fazer as combinações de pulseira. Olha só. Mesmo você comprando com várias pulseiras. O preço ainda fica bem acessível. 53% de desconto nesse modelo. Vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações. Mas o interessante é que ele tem uma tela grande. Ele é de 49 milímetros. Tem o sistema de carregamento por indução. O aplicativo de conexão é o Ryfine. Eu já testei. É o mesmo aplicativo de toda a linha X8. Das versões anteriores. Sem contar com a versão Ultra. É um aplicativo bom. Básico. Mas é um aplicativo bom. Temos os monitoramentos de sono. Temos os modos esportivos. Notificador remoto. Ele informa que tem até um joguinho na memória. Então o que eu achei interessante nesse relógio. É o preço. E agora partindo para o último que eu preparei aqui dessa lista. Ele também tem o preço bem atrativo. Olha só. Esse daqui é o KD99. Também não trouxe vídeo desse modelo. Certo? Por enquanto. E olha só. Ele está por R$ 81,40. 56% de desconto. Também é um preço muito interessante. Muito baratinho. E um relógio com esse formato. Com essa versão Ultra. Certo? Você tem as principais cores. Lembrando que a loja tem as avaliações positivas acima da média. Você consegue fazer as combinações. Você consegue fazer até combo de relógio. Olha só. Se você comprar dois. Sai por R$ 157. Certo? Você pode fazer as combinações de pulseira também. Tem uma tela de 1.99. Uma tela grande. Pelo preço. Você não vai conseguir encontrar nada de smartwatch nessa versão Ultra. Por esse preço. Já é um Series 8. Como o Apple Watch Ultra é um Series 8. Essas outras versões também são. Ele é muito parecido com esse que eu apresentei aqui. É bem parecido o modelo. Porém. O preço dele ainda está melhor. Inclusive é a mesma loja. O modelo é o KD99 Ultra. Você pode navegar aqui na página. Ver melhor as especificações. Mas de toda forma pelo preço. É um reloginho que vale a pena. Bom pessoal. E esses foram os itens que eu selecionei. Para poder apresentar aqui para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link dessa página. Que é a página principal. Onde você vai encontrar várias ofertas. Você não precisa comprar nesses links que eu deixei. Certo? Você pode navegar aqui pela página. Encontrar o smartwatch que mais te agrada. A maioria deles vão estar em oferta. E olha só. Não esquece de copiar alguns cupons de desconto. Para você comprar o seu produto mais barato ainda. Então não perde tempo. Aproveita a super promoção do 11 do 11. Aqui no AliExpress. E é isso pessoal. Desejo a vocês boas compras. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui.